Olá, esperamos que você esteja bem. Se você tem interesse em conhecer a fundo o conteúdo da obra que iremos apresentar, acesse o primeiro link da descrição e adquira o seu exemplar. A memória é o fundamento de todo aprendizado, e se a sua memória não está bem ajustada, você estará simplesmente jogando fora toda a informação recebida. E mais, isto não diz respeito somente ao aprendizado, mas também a toda a nossa existência, pois ela determina a qualidade de nossas decisões e, portanto, nossa vida inteira. Neste livro, você aprenderá uma série de hábitos mentais e métodos eficazes para aprimorar a memória. Graças a uma abordagem simples e direta, Kevin Horsley, um dos maiores especialistas no assunto, ensina como dobrar sua produtividade, eliminar a perda de tempo e destravar um potencial sem limites para melhorar não apenas a sua memória, mas também a sua vida. Sobre o autor, Kevin Horsley Kevin Horsley nasceu na África do Sul em 28 de novembro de 1973. Ele é um renomado especialista em memorização e foi premiado por suas incríveis façanhas mentais como recordista mundial na memorização de dígitos de Pi. Kevin é palestrante e treinador, ajudando pessoas ao redor do mundo a melhorar sua capacidade cognitiva e a desenvolver técnicas de memorização eficazes. Ele acredita que qualquer pessoa pode, com o treinamento adequado, alcançar resultados extraordinários quando se trata de memória. Ao longo de sua carreira, Kevin se dedicou a ensinar e divulgar métodos que facilitam o aprendizado e a retenção de informações. Sua abordagem prática e baseada em ciência tem inspirado milhares de leitores e estudantes a expandirem os limites de sua capacidade mental. Kevin continua a viajar o mundo, compartilhando seus conhecimentos e impactando vidas por meio de suas palestras, treinamentos e livros. Sobre o livro Memórias Sem Limites Em Memórias Sem Limites, Kevin Horsley explora os limites e o potencial da mente humana quando se trata de memória. Ele argumenta que todos têm a capacidade de lembrar de grandes volumes de informações se aprenderem a usar as técnicas corretas. A proposta do livro é simples. Qualquer pessoa pode desenvolver uma memória poderosa, desde que se dedique a praticar e aplicar os métodos certos. Horsley combina sua vasta experiência como campeão de memorização com pesquisas científicas para oferecer um guia prático e eficaz. Um dos conceitos centrais do livro é o uso da visualização para transformar informações abstratas em imagens mentais concretas. Segundo Horsley, a mente humana é naturalmente mais apta a recordar imagens do que palavras ou números. E ao aprender a associar conceitos com imagens vívidas, qualquer pessoa pode ampliar drasticamente sua capacidade de memorização. Ele também discute o uso de associações e mnemônicos, mostrando como conectar novas informações a conhecimentos prévios, torna a lembrança mais rápida e precisa. O autor apresenta a técnica do palácio da memória, uma das ferramentas mais poderosas que ele sugere para armazenar e organizar grandes quantidades de informação. Essa técnica envolve associar informações a locais familiares e imaginar-se caminhando por esses lugares, acessando memórias em pontos específicos. Horsley demonstra que, com prática, essa técnica pode ser usada para lembrar sequências longas de números, listas de compras, conteúdos de estudos e até discursos. Outro ponto importante do livro é o papel da atenção na memorização. Horsley destaca que a falta de memória, muitas vezes, está relacionada à falta de foco no momento em que a informação é apresentada. O autor oferece dicas sobre como melhorar a concentração e o estado de presença para capturar melhor os dados que queremos reter. Ele também ensina como treinar a mente para ser mais ágil e eficiente no processo de aprendizado, quebrando informações em partes menores e mais fáceis de manejar. Por fim, Kevin Horsley também aborda como a memória emocional pode ser usada para melhorar a retenção de informações. Ele explica que, ao conectar emoções a uma memória, seja positiva ou negativa, as chances de lembrar aumentam significativamente. Ao longo do livro, o autor oferece uma série de exercícios práticos para ajudar os leitores a aplicar os conceitos em suas vidas e, assim, expandirem sua capacidade de aprendizado e retenção. Conclusão Memória sem limites é um guia prático e acessível para quem busca melhorar sua capacidade de memorizar e aprender de forma eficiente. Kevin Horsley não apenas apresenta técnicas comprovadas para aprimorar a memória, mas também desafia o leitor a reconsiderar os limites que acreditamos ter quando se trata de reter informações. O livro mostra que, com as estratégias certas, é possível reconfigurar a mente para lembrar de qualquer coisa, seja para estudos, trabalho ou situações do dia a dia. A obra também enfatiza que, assim como qualquer outra habilidade, a memória pode ser treinada e desenvolvida. Ao aplicar as ferramentas oferecidas por Horsley, o leitor pode notar mudanças significativas em sua capacidade de absorver e acessar informações. Mais do que apenas um livro sobre memorização, Memória sem limites é uma proposta de transformação mental, levando o leitor a explorar o vasto potencial do cérebro humano. Então, qual a sua opinião sobre este resumo do livro, Memórias sem Limites? Deixe seu comentário, pois seu feedback é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Além disso, reiteramos que no primeiro link da descrição é possível adquirir um exemplar da obra e é onde você também encontrará dicas para criar seu hábito de leitura e para vencer a procrastinação. Muito obrigado e até o próximo resumo.